Opa, beleza? Meu nome é Pedro e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o canal do Cerveja para Amadores. E o que é o Cerveja para Amadores? É um blog que foi criado pela Júlia e pelo Humberto, meus cunhados, com a intenção de documentar as cervejas que a gente bebe. Esse blog foi criado em 2012, em agosto, ou seja, um pouco mais de seis anos atrás. E a ideia que eles tiveram foi justamente de deixar de alguma forma registrada essa cerveja que eles estavam encontrando diferente, nos mercados, nos bares, fugindo um pouco daquela cerveja Pilsen que a gente conhece, que todo mundo conhece de uma forma geral. E aí começaram a fazer sempre isso, tirar a foto da cerveja que eu estava bebendo e colocar ali as impressões. Ah, é muito ruim, é muito boa, enfim. E aí eles me falaram dessa ideia que eles tiveram e eu prontamente abracei também a ideia e comecei a fazer. Na época eles moravam no Rio, eu morava aqui em Itajaí, em Santa Catarina. E depois, um pouco mais pra frente, a gente estava morando na mesma cidade, a gente estava morando junto. E aí a gente, no ano ali de 2013, acho que foi, a gente fazia muitas degustações juntos. Então, enfim. E agora, novamente, a gente é longe geograficamente, mas a gente está sempre fazendo degustações, eu daqui, eles de lá, e registrando e alimentando o blog, né? Como eu disse, o blog tem um pouco mais de seis anos e nessa história toda, a gente já chegou a aproximadamente 560 rótulos diferentes, né? Cervejas diferentes de mais variados estilos, de 43 países diferentes, né? Essa é uma coisa que eu procuro muito, sempre olhar em lojas online e o que está disponível para poder comprar, coisas diferentes, cervejas diferentes. E está sempre diversificando, né? Ampliando os nossos horizontes, porque eu acho que o que essa ideia trouxe para a gente foi justamente ampliar a concepção de cerveja, né? Sair desse básico da cerveja clara, cerveja escura, o Pilsen, enfim. E hoje a gente tem uma ideia totalmente ampliada do que é realmente o consumo da cerveja. Então, o formato vai ser mais ou menos esse. A minha ideia foi fazer o canal, uma ideia também, eu tinha conversado isso com a Júlia, no final do ano que a gente esteve junto, de não só trazer aquela imagem estática da cerveja ali e falar ela é assim, assim, assado, mas de fazer um vídeo abrindo a cerveja, colocando no copo e descrevendo as sensações conforme a gente vai sentindo. E é isso que eu vou tentar fazer, as próximas cervejas que eu for colocando no blog eu vou estar fazendo o vídeo e jogando também no canal. Eu quis fazer só esse primeiro vídeo, assim, de apresentação da ideia, de trazer para quem não conhece o blog, de ir visitar, tem bastante coisa interessante. E é isso. Então o formato vai ser mais ou menos esse. Hoje, só para a gente ilustrar, eu peguei uma cerveja que eu já bebi, já está no blog, que é 1500, que é uma Pio Sem Puro Maltes, Teor Alcoólico 4.7, ela é da cervejaria Casa de Conte, que tem a Conte Bia, que é a mais famosa. Então, bom, garrafa, essa é uma garrafa pequenininha, também é legal uma informação que eu nem sempre coloco no blog, mas eu acho interessante, que é o preço onde eu comprei, enfim, para mostrar também essa coisa da acessibilidade. Até porque, como o nome diz, cerveja para amadores. Uma, que nós não somos profissionais, então não espere coisas como turbidez levemente, nem termos muito técnicos ou coisas que envolvam habilidade sommelier, porque não o somos. E outra também, ninguém tem dinheiro para ficar gastando, infelizmente, muito com cerveja. Então, por exemplo, essa garrafinha da 1500 eu comprei em um supermercado aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, no Forte Atacadista, é o nome do mercado. Essa garrafinha custou R$1,79, tá? É de 300ml. E, então, vamos lá. Eu quis comprar essa, porque, como eu disse, ela já está no blog, então eu não vou tirar foto e fazer um novo registro, é só para constar mesmo, só para ilustrar, também pela tampinha, para ficar aqui na coleção, porque, porque da outra vez, eu não sei onde está essa tampinha. Enfim. Vou colocar no copo. Copinho normal, sem muita frescura. A gente vê aqui a coloração dela, a formação de espuma. Não sei se está focando legal, depois eu vou ver. Cheirosa. Não tem um cheiro muito por lúpulo, mas tem aquele cheiro forte. Levemente adocicada. A competência, ela não puxa por lúpulo, ela não é amarga. Tipo uma APA ou nada parecido. Nem como uma PILSA aí, daquelas mais carregadas, né? Uma cerveja mais maltada, no sentido de ser mais adocicada. Mas, extremamente refrescante, corpo leve, né? Sem ser aguada. É... Muito, muito gostosa. O custo-benefício interessante. Como eu disse, o valor é baixo, né? Está batendo aí nas cervejas de massa que a gente acha por aí. Eu acho que foi uma promoção do Compre. Mas ela não costuma estar muito cara, não. É... Pelo menos por aqui. Se você for colocar o mesmo preço aí de uma Abrama ou de uma Escol, praticamente, vale mais a pena. Essa aqui, pelo menos, é puro malte. É... Deixa eu ver os ingredientes aqui, se cita alguma coisa. Água, malte e lúpulo. Opa, tem um estabilizante aqui. E antioxidante. Já foge um pouco da característica que a gente deseja da cerveja mais artesanal, né? Mas, enfim. Pelo preço que é, custo-benefício. Bem gostosa, bem saborosa. Recomendo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu vou botar nesse vídeo, na descrição, ali embaixo, o endereço do blog, para quem não conhece. Para quem quiser dar um pulo lá. Ao mesmo tempo, no blog, eu vou fazer uma postagem chamando para esse vídeo, para a gente fazer essa ligação aí. E, como eu disse, para as próximas cervejas, eu quero estar sempre fazendo um vídeo para divulgar, para fazer essa descrição sensorial. Um pouco mais ampliada, simplesmente, da foto e falando ali o que eu achei. Acho que é uma coisa mais imediata, né? Eu vou sentindo e vou falando, né? Então... Esse vídeo vai ficando por aqui, para não ficar muito logo também. Espero que vocês gostem. Por favor, deixe um comentário. Se não quiser comentar também, não tem problema. Se não precisa se inscrever em canal, nem nada desse tipo de coisa que o youtuber fala. Relaxa. Assiste o vídeo. Gostou? Ótimo. Não gostou? Tudo bem também. Se quiser deixar uma crítica, uma sugestão, é sempre bem-vindo. Valeu? Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.